Olá pessoal, estamos aqui para trazer para vocês as últimas notícias da semana da sua igreja aqui no Norte da Bahia. Sabe o que essas mulheres têm em comum? Todas foram impactadas pela palavra. Mas a Marlúcia pensava diferente. Eu zombava, achava que aquilo era uma besteira. Sua curiosidade a fez conhecer um novo estilo de vida. Aceitei o convite para me ver realmente se era aquilo que eles estavam falando. E fui. Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa na recepção, mesmo embaixo de uma árvore. E me convidaram para entrar, me recepcionaram muito bem, me entregaram a Bíblia. Sentou do meu lado com a palavra, abriu, folhou a Bíblia. E a partir daquele dia, nunca mais eu deixei de frequentar. Com o objetivo de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, é que Marlúcia e suas amigas participaram da convenção Todas Pela Palavra. Nós temos que estudar a palavra de Deus para nos fortalecer, para que assim nós possamos ser fortes para cumprir a missão, levar a palavra de Deus para outras pessoas, principalmente para as pessoas da nossa comunidade. A convenção de liderança feminina Todos Pela Palavra aconteceu no auditório Comuja, em Jacobina, Norte da Bahia, e reuniu cerca de 500 participantes. O projeto Todas Pela Palavra, na verdade, é mais que um projeto, é um chamado, um forte chamado para nós nos voltarmos à palavra de Deus. E esse é o objetivo aqui da Convenção de Liderança Feminina da Associação Bahia Norte. Nós reunimos as 500 líderes aqui da nossa região para fazer esse chamado, para nós nos voltarmos para estudarmos mais profundamente a palavra de Deus, viver essa palavra dia a dia e ensinar, compartilhar essa palavra. Além da presença da doutora Raimunda, que falou sobre a relação do estilo de vida com a questão emocional, o evento contou com a presença do líder coach, Cleomenes Guedes. Nós temos a visão de que essas mulheres são líderes, e como líderes elas têm que fazer mudanças nelas mesmas, para produzir resultados esperados. Então nós aplicamos o texto bíblico, Romanos 12, versículo 2, que diz, Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então como líder coach, eu trago para elas ferramentas, que elas podem fazer mudanças. E primeiro passo, mudança do pensamento. Primeira mudança é no pensamento, e depois a atitude vem naturalmente com essa mudança. A programação ainda contou com a participação especial do cantor Nadson Portugal. O evento reuniu mulheres de toda a região norte da Bahia. Muito bom, estou gostando muito, é um programa muito edificante, louvando ao Senhor. Gostei muito da organização, o evento é muito bem organizado, a ornamentação, as pessoas são muito acolhedoras. Confira mais nas nossas redes sociais Adventistas Bahia Norte.